Olá crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia de aula que Deus nos concedeu, graças a Ele e a Tia Preja aqui, vocês aí na casa de vocês. Então hoje, quinta-feira, 3 de setembro de 2020, tá? E hoje, na quinta-feira, nós temos matemática, né, as disciplinas, oficina e literatura infantil. E literatura infantil que é de português. E a Tia Preja vai iniciar nossa aula de hoje com a aula de matemática. Mas antes da Tia iniciar nossa aula, nós vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Então você fecha seus olhinhos, junta suas mãozinhas pra falar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, a nossa aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoa a minha família, abençoa os meus coleguinhas, abençoa a minha professora, a minha escola. Em nome de Jesus, amém. Amém, né, crianças? Então, aqui na matemática, vocês já viram na sequência do zero ao nove. Vocês já viram também a sequência, né, da casa do dez até o dezenove. Já viram na sequência do vinte ao vinte e nove. Do trinta ao trinta e nove. Semana, na segunda-feira, eu mostrei pra vocês a família do quarenta. Que é o quarenta ao quarenta e nove. E hoje, continuando a sequência numérica, a tia vai colocar aqui, ó, a família do cinquenta. Tá, crianças? Que é o cinco e o zero. Então, o cinco e o zero, ele é o cinquenta. Aí, deixei esse espaço aqui, que é pra mim poder completar com vocês, tá certo? Então, aqui pra gente formar a sequência numérica, a tia vai completar junto com vocês. Eu vou virar pra esse lado na sua esquerda. Então, aqui, ó, coloquei o número cinquenta, tá certo? Aí, depois do cinquenta, quem é? É o cinquenta e um. Depois do cinquenta e um. Cinquenta e dois. Depois do cinquenta e dois. Depois do cinquenta e três. Depois do cinquenta e três. Cinquenta e quatro. Depois do cinquenta e quatro, ó, cinquenta e cinco. Depois do cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Depois. Cinquenta. E sete, depois cinquenta e oito, e depois o cinquenta e nove, pronto, aqui a gente fez para vocês a sequência numérica do cinquenta ao cinquenta e nove. Que a sequência, esse número aqui, ele vai sempre, né, continuando até o nove. Cinquenta mais o um, cinquenta mais o dois, cinquenta mais o três, cinquenta mais o quatro, aqui ó, cinquenta mais o cinco, o cinco mais o seis, o cinco mais o sete, o cinco mais o oito, o cinco mais o nove. Aí ele vai chamando de cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito e cinquenta e nove. Precisamos contar, sim, para a gente poder memorizar a sequência de cada número. Porque muitas vezes, no livro de vocês, crianças, tem aquela atividade do número antes, com o número que vem depois, né, ou então o antigo que vem antes e o que vem depois. Também tem o vizinho, também tem o vizinho, o vizinho do cinquenta e dois, se você já sabe a sequência numérica contar, você não vai ter dificuldade de responder. Que o vizinho do cinquenta e dois, o cinquenta e um, e o cinquenta e três. Só te ia colocar quem vem antes do cinquenta e quatro, você já vai saber. Quem é que vem depois do cinquenta e quatro, né, então quando você identificar cada sequência, o número, você não vai ter dificuldade para realizar a sua atividade do seu livro, tá certo? Então, aqui hoje, no livro de matemática, a tia colocou a sequência numérica do cinquenta ao cinquenta e nove. E essa atividade aqui, na sequência numérica, vocês vão realizar lá no livro de reforço. E no livro de reforço, esse livro aqui, ó, que vai na casa de vocês, tá certo? Vocês vão abrir na página cento e nove e cento e dez. Na página cento e nove, está a sequência numérica do quarenta ao quarenta e nove. E na página cento e dez, é a sequência do número cinquenta ao cinquenta e nove, tá certo? E vocês vão realizar, passa a leitura com bastante atenção, para você entender o que é que a questãozinha do livro está pedindo para você fazer aí na sua atividade, tá certo? E também, crianças, continuando com a matemática, lá no livro da tabuada, esse livrinho aqui, ó, nós agora vamos para a segunda parte da matemática, a subtração, que vocês, nós terminamos, atividade de adição e agora nós vamos para a subtração. A adição, o sinal é aquele do mais, é esse sinalzinho aqui, ó, a gente vai colocar bem aqui, certo? É o sinal de adição, se você tem, você tem dois, você coloca mais, mais um, dois, mais um, três, né? A tia pediu para você estudar a tabuada do dois, tabuada do três, foi? E agora, na subtração, o sinal é diferente, o sinal da subtração é somente esse traçinho aqui, ó, deitado, certo? Então, esse sinalzinho aqui é o sinal de menos, tá certo, criança? Aqui, ó, tanto você tem, e você pode retirar, tá certo? Então, aqui eu coloquei, ó, alguns bombons e a quantidade aqui em cima, eu coloquei o três menos dois, tá? Se eu tenho três bombons e se eu tiro dois, quanto é que vai ficar? Eu tenho três, um, dois, três, tá? Então, ó, menos três menos dois, então eu vou tirar aqui, ó, menos dois. Quanto é que vai ficar? Um, né, então vai ser o resultado dessa continha, e você vai colocar o número um aqui, tá certo? Na segunda continha, eu coloquei quatro números, né, aqui, ó, quatro menos um. Você tem quatro bombons, e você dá um para a sua amiga, quanto vai ficar? Tá, então, quatro, eu vou tirar aqui, um, pronto. Quatro menos um, quanto é que fica? Três, né, crianças? Pronto. E agora, aqui tem o número cinco, aqui tem a quantidade de cinco bombons, tá? Eu coloquei aqui o sinal de menos, e aqui o número três. E esses dois nações que tem aqui juntinho, é o sinal de igual, a gente chama ele de igual, tá certo? Então, são cinco bombons. Menos três, né, eu vou tirar aqui, ó, três bombons. Quantos ficaram? Dois, né? Então, aqui, ó, deixa eu colocar o resultado que ficou, porque sobraram só dois. Então, você vai saber que você tinha cinco. E se você retirou três, então só sobrou dois, que é o resultado da sua pontinha, entenderam? Então, vocês vão realizar a atividade lá do livro da tabuada, que é a subtração, tá, crianças? Que é esse sinalzinho aqui, que nós vamos estudar, tá certo? Que é as pontinhas que tem aí, é o sinal de subtração, ok? Entenderam? Então, vamos lá, né, realizar essas atividades pra ver se vocês ficaram com algumas dúvidas, tá bom? Então, a tia agora vai dar continuidade à nossa disciplina de oficina, certo? Certo?